É, ó, na nossa frente tem ó, um pouquinho mais a frente Caralho, ô, peguei mais, eu acho, véi, não sei Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 2042 Beta No vídeo de hoje eu joguei com o Infante, com o helicóptero de ataque Que basicamente é um veículo aí que pelo que eu percebi, pelo menos, nesse Beta Tá muito OP mesmo, muito overpower E sem sombra de dúvidas nenhuma vai ser nerfado É muito difícil derrubar esse veículo e ele é muito forte também, muito potente Ele mata com muita facilidade O Caducins também tava no Discord, mas nessa parte dele não jogou Eu vou trazer uma outra onde jogou nós três juntos Eu e Infante de Ellie, dando suporte pro Cadu E outras também que a gente foi avançando e o Infante deu suporte pra gente de Ellie Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo Enquanto Battlefield 2042 não lança, eu tô fazendo lives de Battlefield 4 mesmo Na Twitch, o link vai estar na descrição e no topo dos comentários também No topo da descrição e no topo dos comentários Então, fica à vontade pra me seguir As lives são de quinta a segunda-feira Sempre depois das 18 horas Fiquem com o vídeo Ô Cadu, tá ouvindo? Alô Ô carai, fala moleque Beleza? Do you hear me? Tô ouvindo, carai Beleza? Beleza, mano E aí, o que vocês estão achando desse joguinho aí? Ah, eu tô gostando, mano Vou te falar que é tipo assim, praticamente nos últimos dois dias, velho Eu só joguei de sniper, praticamente Ó, peguei o Infante É Nasce... Ah Ih, tu... Tem que gostar, você se dá, vou dar aí depois É, senão os caras vão nascer, velho Tem um maluco morto já, inclusive Nascer Aí quando eu descer, tu troca, tá? Tá, só falar com o do F2 Tá, tá Super segredo, peraí Tranquilo Calma aí Aí, tô pronto, tô pronto Vai Vai nascer Foi, valeu Bora, bora, bora Boa Então, tipo, mano Eu tô gostando, só joguei de sniper, praticamente Agora que eu tô pegando o veículo, porque a galera pediu Joguei um pouco de infantaria, mas eu não... Honestamente, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, tá ligado? De infantaria, sei lá, velho Mas por que que você não gostou? Não, eu gostei, tá ligado? Tipo assim, só que... Sei lá, eu... É muito... É porque é muito fuzuê, tá ligado? Como tem muita gente É mais corrido, né? Você vai ter que aprender... Isso aí, é mais corrido Ficou muito... Muito... O jogo ficou muito correria, tá ligado? E, bf, eu tava sempre acostumado a ser um pouco mais... Um pouco mais paciente, digamos assim Boa Peguei um Pelo menos nesse mapa aqui, você não para E o foda, nem só isso Você também, tipo... Para pra atirar em alguém, já tá tomando de outro, tá ligado? É, é porque é muita gente, né, mano? Exatamente Mas eu gostei, eu gostei desse negócio de ser correria, tá ligado? É, eu acho que só falta pegar o jeito mesmo É, você não para um minuto Agora eu não... Pra você... Snipar Aí o negócio é você ficar jogando até cagar os pontos Você morreu? Morreu Aham É, não, de Sniper pra mim tá sensacional o jogo Tá loucura, eu gostei pra caralho, tá ligado? Eu joguei pouco de Sniper Não, Sniper tá... Joguei bem pouco Snip top Oh, tem um cara em cima Aí, ó Mata ele Prega seu fleto Aí, gastou Eu acertei pra caralho Se são bombas, acertar ele, você mata É, se o míssil não pegar nem pega O cara não matou, que mentira Morreu, morreu Aham, vê se não vai no lugar Vê os caras aqui, ó, no teto aqui, se tem alguém Vou procurar, ó, tem um ospre aqui, mas vou procurar na infantaria pra ti, ó Beleza Calma aí Calma aí Se achar, você vai vir Eu consigo ter essa pessoa em cima da casa Já vi Boa Ó, o carrinho aqui, ó, o carrinho Pega É seu Vou atirar na infantaria, vai no carro, vai no carro, vai no carro Pode matar, pode formar Farma, farma Não, porra Pode tirar, cara Fica tranquilo Eu vou matar Eu foco em infantaria, porque ele não mata tão rápido, tá ligado? Até mata, mas... Pode formar Caralho, LOLzinho falando Só faltou o rampant Caralho, nem falem o rampantzão com L de escolta É rampant também, será? Vai na flag deles, o infant Aqui, ó Aqui, ó Aqui vai ter gente Aham, eu tô ligado Baixa o nosso Calma, calma Travou, travou, travou Calma aí Espera, eu vou estabilizar Beleza Quando estabilizar, avisa aí que eu pego, ó Aí, ó Pode meter Ó, L, L, esquece, L À direita, à direita L, esquece Esquece, esquece, L, L, L Foca o L, foca o L Eu não tô vendo Ah, tô vendo, agora eu vi Ah, agora já é tarde Foi mal Bem na bandeira, bem na bandeira só Eu vi Não, tranquilo, tranquilo Vai lá Quando vê o L, pode focar ele, não tem por causa não Ó, aí, ó Pra ele gastar, gastou Matou ou não, né? Não Pode ficar tranquilo Eu vou esperar no lobby aqui, vocês terminarem o round aí Beleza, Cadu Ou então eu vou botar aí, se quiser Mas, ó Quando terminar o round Você cancela o Aham, tô ligado E te chama de novo Pode deixar Isso, demorou Tá vendo o míssel Tá vendo o míssel Tá, ai Tá derrubando o geral aqui de L O bagulho tá brabo Vai no Osprey? Não, na bandeira, na bandeira Tá, deixa eu ver Tô vendo uma galera lá Tô vendo aqui embaixo também Pode deixar Vou ter que ir embora Pode ir, pode ir Fica tranquilo Peguei dois ali já Caralho, o Gunner tá muito OP, clã Puta que pariu, velho Pode matar, pode matar Tá vendo o míssel Tem que dar o vazaire Ó o cara aqui ó, é amigo, esquece. Ó, embaixo de nós. Boa, boa, boa. Stinget, Stinget. Suave. Pegar um coverzinho aqui ó. É. Ó, na nossa frente tem ó, um pouquinho mais a frente. Caralho, ou! Nossa, eu penso, penso! Peguei mais, eu acho, véi. Eu sei. Ah, esquentou, 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 esquentou. Calma. Ó o Ellie, ó. Ah não, é nosso, Chess. Viajei. Ó, tá aqui, tá aqui, foca lá. Foca o tanque, foca o tanque. Foca a direita. É anti-aérea, inclusive. É anti-aérea, vai nela, vai nela, é melhor. Tô atirando junto. Consegue a derrubar? Tô me deletando, tá me deletando. Tá menos da metade, ela. O Ellie chegou de surpresa. Entendi, beleza então. Então recua. Vou dar uma vazar aqui pra dar uma anti-aérea pra não ficar os dois e nós ao mesmo tempo. Ó, ó, o cara caindo. Cê viu? Ó o Ellie aqui, ó. Ellie tá down, mano, na moral. Tá tomando muito, tá tomando muito. Caiu, caiu, caiu. Nossa, muito bom. Acho que a gente vai tomar, hein. Tomamos, tomamos. Tomamos não, caralho, boa. Desviou. Desviou sem flare? Desviei. Linda, linda. Os caras tão muito em choque, véi. Tem flare? Mandaram mais um. Eu não vi de onde veio, cê viu? Veio da bandeira. Ah, vi, agora vi. Veio da plataforma. Nossa, tá lotado. Peguei mais aqui, acabou, acabou. Esquentou, esquentou. Ó, já viu quem me atirou, né? Esse maluco aqui no que a gente tinha aqui, ó. É na plataforma geral ali. Vou pegar ele. Peguei, peguei. Não, já tem outro já, véi. Acabou, esquentou, esquentou. Tá esquentando pra caralho. Boa. Meu Deus do céu, clã. Muita gente, muita gente. Cadê? Tô vendo. Atira também. Atira, atira. Mano, atira também, velho. Pelo amor de Deus, não deixa skill tudo não, véi. Pode matar também, mano. Não, é saber que é mais efetivo eu deixar tu matado que só eu. E você guardar o míssel? Não, porque eu fico, eu fico tortando a tua mira. Ah, tá. Quando você tá mirando, né? Entendi. Ó, em cima do prédio tem. Lá no topão mesmo. É sniper, eu acho. Vamo ver. Tem mesmo. Eu tinha visto ele aqui em algum lugar. Ah, ele ali, ó. Ai. Calma. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. É, beleza. Vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Já foi. Boa, garoto. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Bom, galera. Nessa parte aí vocês conseguiram ver por que que o veículo ele tá tão roubado, né? Primeiro que a metralhadora não tem limite de tiro. Basicamente ela só esquenta. Você espera um pouquinho ali e pode voltar a atirar. Segundo, porque o helicóptero, se o piloto for bom, ele consegue desviar dos mísseis sem nem usar jammer, sem nem usar flare, sem usar nenhuma contramedida. Basta ele fazer um mergulho específico pra baixo, que diversas vezes ele vai conseguir fugir do míssel. E terceiro, porque o dano tá um absurdo, dessa metralhadora, dos mísseis, do helicóptero, enfim. Só algumas coisinhas aí pra vocês verem. Ó, dá rapa, dá rapa aí mesmo onde tá atirando. Eu nem vi de onde viu, veio. Tá tendo um míssel. Uh, tomamos. Aí, tomamos? Beleza. É, vamos arrasar, vamos arrasar, vamos vazar um pouco, trocar de maneira. É. Até os caras dar uma esquecida, tá ligado? Aham. Ó, ó. Eu vi alguma coisa aqui, calma aí. Ali dentro? Larga o dedo pra você. Boa. Tem flare? Ó, o cara caiu aqui agora, ó. Aí ele entrou na, entrou na portinha. Estabilizar. Fica tranquilo. Lá na barata não. Era pra eu ter esperado estabilizar. Aí eu esquentei a arma. Cê tá mirando em quem? Num helicóptero. Por fora que eu não consigo ver em quem você tá mirando, véi. Em qual? Da esquerda aqui? Esse que saindo pra cima dele agora? Ele tá vindo muito mísseis nossa. Tá certo. Tomamos? Nem sei de onde tá vindo. Na porra! Caralho! Meu Deus do céu, é muito míssil. Ah, é a antiaérea, aquela que a gente perdoa, lembra? Ah, tá. Então, é porque eu não consigo ver pra onde você tá mirando, mano. Se pegar o L me avisa, ó. Já tá, já tá. Não, agora é tu pega. Ah, peguei a visão. Troquei, troquei, troquei. Pega, nasce. Aí. Caralho, que da hora. Depois que tu morrer, aí eu pego. Então, como é que é? Cada um tem direito a pegar um veículo a cada tempo, é isso? Sim. Entendi. Pra tipo assim, os caras não ficarem monitorando. Muito fortalecido também, muito. Tô vendo. Tô vendo. Eu vi um só, na verdade. Um cara só. Meio da bandeira, meio da bandeira. Deixa eu pegar esse aqui primeiro, que eu até perdi. Ó, na grama, na grama, nossa. Peguei. Pô, pera, esquentou, esquentou. Esquentou, beleza. Voltou, voltou. Vou tirar também, vou atirar. Pode atirar. Boa. Atira, que é bom assim, que eu vejo, tá ligado? Às vezes eu não tô vendo. Aham. Aí quando tu atira, tu me mostra onde o cara tá. Tô atirando em outro aqui. Tá quase morto, já, mas não tô conseguindo acertar. Ah, matei, matei. Finalmente. Quando tu ver alguém, pode atirar, fica tranquilo. Tá bem, tá bem. Nem que seja só umzinho pra poder ver, tá ligado? Se você não quiser matar. Porque esse aqui eu ainda não peguei o jeito de saber de onde você tá mirando. Ainda não peguei essa manha, tá ligado? Aqui não tô pronto, só dá uma instabilizada que eu pego aí. Ah, tem que matar o Apache, matar o Apache antes. Ah, beleza. Vamo lá. Passa frente. Tô vendo. Não tô vendo ele, mas agora eu vi. Matou? Ah, deletado. Boa. Agora é... O cara tá no topo aqui, ó. Aqui nesse topo aqui, ó. Só vai, só continua isso. Só vai. Só vai embora. Foi o Jato. Aham. Jato é chato, viu? Com esse hitseeker dele. Não é hitseeker. É tipo um radar passivo, né mano? Você já viu que ele usa tipo assim. Ele atira... Eu não entendi direito. Ele atira e depois ele mira, sacou? Igual radar passivo. Aham. Ou tá bugado, não sei. Só. Eu acho que é na praia aqui, ó. Vamo ver. Tá. O quê? Míssel? Eu não vi. Nossa, tem um L em cima de nós e eu pangando. Vem? Pode subir mais então. Ah, tô vendo, tô vendo. Gastou. Acertou? Não, não pegou. Pegou? Acho que pegou. Não. Não? Não, não pegou. Deixa eu acertar ele não. Caralho! Moleque! Boa! Ó, a fleck tá caindo aqui, ó. Vamo defender. Ó, na grama, na grama na nossa frente. Tô vendo, tô vendo. Pode tirar também se quiser. Ah, perdi. Não consegui matar, não consegui matar. Esquentou a arma. Tá ali algum canto ali ainda. Eu não quero ir pra cá, que aqui é a rota dos L deles, mano. Vem que ter a obra aqui. É, vai onde você achar que a gente fica mais seguro. Ó, aqui tem muito cara na frente. Só faz a bola. Não vi ainda. Baixa de nós, baixa de nós. Ah, não. Não dei hitmark não. Tem que ir embora. Tem que ir embora daqui que... Vai dar ruim. Vai lá, vai lá. Nossa, tem muita gente. Muita gente no... Ah, dá um tiro. Já vi, já vi, já vi, já vi. Tá entrando no túnel. Já vi, tô atirando. Peguei um só, véi. Caralho, que merda. Dei hitmark pra caralho, beleza. Na rua embaixo, na rua embaixo. É anti-aérea, mano. Vaza, vaza então, vaza então. Valeu pelo beat flow, Jaime. Beleza. Sou seu fã dos jogos BF. É nóis. Por sua causa. Assim como a minha classe preferida é Snyder. Tem um hóspede aqui pertinho. Ó, no topo, no topo. Eu vou voltar pra aquela flag, tem muita gente lá, mano. Vai lá, vai lá então. Tamo junto, meu mano. Obrigado pelo apoio, cara. Valeu pelo piquezão aí. Tô vendo o teto? Já vi, já vi. Peguei já. Ó, perto da entrada do túnel. Tô vendo, tô vendo. Foi. Tem uma coisa que tá bugada, que mesmo depois que o cara morre, você continua dando hitmark. Você já percebeu isso? Aham. Não, tem que escutar. Se tu escutar o barulhinho que matou, tipo aquele... Pode parar de atirar, eu tô ligado. Aí tu parou de atirar. É, é porque antes eu não sabia... Na entrada da boca, na entrada da boca. Não vejo ainda. Pode ir, pode ir. Pode sair. É antiaérea, na verdade, velho. Tá vindo do chão. Ah, tá vindo do chão. É lá no meio da pista, lá no meio da pista. Olha lá. Olha lá, ela atirando lá no meio da pista, tá vendo? Ai, vamos nos mandar missil. Ai, vamos nos mandar missil. Cuxa vai dar uma... Ó, 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 o osprey. Vamos derrubar esse osprey. Vamos derrubar esse osprey. É rapidão, ó. Olha lá. Caralho, linda. Nossa, foi pro saco. Ó, tenta ver se tu acha alguém. Tô vendo já, pô. Calma aí. É que ele pegou o cover. Dá pra ver se... Quer ir nela? Vai nela, pô. É ela ali? Tem futuro. Foi. Morreu. Morreu. Peguei. Ó o Apache. Ó nele. Tomou muito. Tomou muito mesmo. Caiu, boa. Caralho, que limpa, moleque! Mão na flag. Finalizar passando aqui dentro. Finalizar passando aqui dentro. Vai, 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 vai. Passando. É o túnel. É o lava rápido. Lava rápido. Ele vai sair limpinho, moleque. Aí bate no final e explode. Meme. Eu tô bem na manha pra não bater. Cadê? Ó, não tem ninguém aqui na flag, não. Vai lá. Nossa, tem uma galera nessa flag aqui, ó. Nosso time no caso. Vamo pegar o Ossip. Boa. Nossa senhora! Uns 30. Pulou dois, dois embaixo. Eu vi, eu vi. Tô procurando. Ó, um aqui. Acabou! Nem vi como que ficou o Cadê nessa partida, velho. Sei que eu matei pra caralho, viu? E o assist? Que o assist? Quanto matou? 40. Nossa, nice. Foi da hora. Porra, bom pra caralho, velho.